Agora na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá, o poeta Tarso de Melo nasceu em Santo André em 1976 e vive em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista. É advogado e professor, doutor em filosofia do direito pela Universidade de São Paulo. Editou as revistas Montoro e Cacto, esta última em parceria com Eduardo Sterzi. É colunista do site da revista CUT e colaborador de diversos periódicos. Além disso, é co-organizador da coleção Direitos e Lutas Sociais do ciclo de leituras de poesia Vozes Versos, na Livraria Tapera e das edições Lado Esquerdo. Participou de diversas antologias e obras coletivas. Tem vários livros publicados e é do mais recente, alguns rastros, lançado este ano, o poema que ouviremos a seguir. Capture, na voz do autor. Não sou um robô, juro. Mas nem sempre distingo bem, uma rua e outra, placas de trânsito, fachadas do comércio. Dos postes, por exemplo, desvio o quanto posso. Porque em toda cidade espalham fios, ordens e os convites que não cabem nos rumos que a tarde morna toma. O amor quebrado que volta rápido, o ouro mais bem pago, as multas apagadas, a melhor travesti da cidade. Não sou um robô, creio, mas talvez não tenha para lhe convencer nada além de um jeito de ler o céu quando o sol se afasta e essa desconfiança da noite que invadimos e nos invade. Obrigado.